Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre os problemas da geração de energia elétrica eólica, que estão sendo muito grandes lá no Nordeste. É o que eu falo para o pessoal, o pessoal fica com essa ideia de que, ah não, essas fontes novas, elas não poluem energia solar, energia eólica, não poluem, coisa e tal. Não, causa um monte de problemas sim, e o pessoal está começando a ver alguns dos problemas aqui. São problemas bastante sérios, eu sinceramente, eu vou ser sincero com vocês, mas eu não acredito nisso. Pode servir para um sítiozinho, você tem um sítio, você quer fazer ali a sua independência energética, pode servir eólica, solar, pode. Mas como assim uma solução de grande escala para a sociedade, eu não acredito não. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o pessoal está colocando aqui que, olha só, com controle deficiente, como se controle resolvesse esse tipo de coisa? Não resolve, isso é coisa estrutural do tipo de energia. A energia eólica vira ameaça socioambiental no Brasil. Essa parada de controle deficiente é lorota da galera. Não, não tem jeito, é intrínseco isso aí. O que ele está falando aqui? Aves ameaçadas de extinção podem colidir com as hélices. Que tipo de controle que você vai fazer isso? Você vai botar uma plaquinha na frente? Aves, cuidado, usina eólica à frente. Não tem controle que você possa fazer sobre isso. É sim, aves morrem nessas grandes pás aí, porque pode não parecer, você olha assim, essas pás, parece que elas estão girando devagarzinho, mas elas estão rápido pra caramba. Se o pássaro passa ali e é pego por elas, ele só acontece uma vez na vida dele, né? Então, é um problema isso sim. Não é nem o pior problema, tá? O pior problema, eu já fiz uma reportagem aqui há um tempo atrás, do pessoal lá na Alemanha que está brigando na justiça pra tirar essas torres eólicas de perto. Por quê? Porque isso faz barulho. E pode parecer que não, mas é um barulho constante esse troço. E chega a incomodar muito o pessoal, né? Aqui ele fala também dos pássaros que podem ser eletrocutados pelas redes de transmissão aérea. É, aqui já é outro problema. O pessoal está exagerando também aqui, tá? Porque a verdade é a seguinte, todo poste tem energia elétrica, né? E o passarinho se posar num fio, ele não é eletrocutado, né? Um fio só não. O problema, vocês lembram, né? O pessoal estudou isso no colégio. A energia elétrica tem que você fechar o circuito. Tem que fazer ou dali pra terra, ou então entre um fio e outro. Se o passarinho pousa num fio, longe do outro, não tem problema nenhum, né? O problema é quando é, por exemplo, com chuva forte, ou então o passarinho pousa bem no lugar ali do contato do isolante ali da energia elétrica, aí pode acontecer alguma coisa assim com o pobre do passarinho, né? Fechou o circuito, meu amigo, aí um abraço, já era o passarinho. De qualquer forma, o que eu falo é isso. Qual que é o problema dessas coisas, principalmente? Primeira coisa, poluição. Pra você construir um negócio desse, o que você gasta de material é uma quantidade enorme de material que você gasta pra construir isso daí. E a vida útil dessas torres não é tão grande assim. Então a poluição gerada por essas antenas, por esses moinhos é muito grande. Veja, não é a poluição quando eles estão operando. Eu concordo, eles operando não geram poluição nenhuma. Mas você concorda comigo que eles têm que construir essa torre aqui alta, têm que construir essas pães aqui. Isso aqui é tudo de plástico, de material próprio pra fazer isso daí. Material não reciclável. Então, ou seja, no final das contas, consome um monte de material pra produzir isso daí. E tudo bem, se isso daqui tivesse uma vida útil muito longa, não teria problema, porque com a vida útil longa você paga, como ela gera energia sem gerar nova poluição, você paga a poluição inicial ao longo do tempo. Mas não é o caso. A vida útil desse negócio tem sido muito menor do que o pessoal esperava. Além disso, você tem o aquecimento do solo. E o fato de você ter esse moinho, o solo aquece 5 graus em relação ao que é normalmente, então numa área que você tem um vento grande, pode não parecer pra gente, mas isso daqui diminui um pouco a velocidade do vento. Faz sentido, né? Porque aquilo ali tá tirando energia do vento. O vento normalmente passaria ali sem nenhum bloqueio. Agora ele tá deixando um pedacinho da energia dele, porque é justamente... Lembra que a energia você não cria, você transforma uma energia na outra, né? Então é a energia do vento passando aqui que move isso daqui e se transforma em energia elétrica. Então o vento começa a passar por ali e ficar com menos energia, ficar com menos velocidade. Então você tem um aquecimento no solo, na região em que você tem essas antenas, por quê? Porque a velocidade do vento diminui nesse caso, né? Então, ou seja, esses são alguns dos problemas, além do problema do passarinho. Como eu falei, essas passas também, elas giram com uma velocidade muito grande. Acabam pegando muitos passarinhos, né? Dependendo do tipo de passarinho, como ele tá falando aqui, pode ser pássaros em extinção, coisa e tal. Aqui, ó. A expansão da energia eólica no Brasil foi tão rápida que os brasileiros ignoram que o Brasil já é o sexto maior produtor dessa fonte renovável, né? Louvada pela capacidade de redução de emissões de gases de efeito estufa, de novo. Peraí, peraí, não é bem assim não, como eu falei. Você gastou um bocado de gases de efeito estufa pra produzir esse troço aqui. Se isso aqui não durar tempo o suficiente, você perdeu, na verdade, não ganhou nada. Mas o que muita gente não sabe é que com a instalação disseminada no Nordeste, tem sido fonte de dor de cabeça pra um monte de gente, né? Pois é. A Caatinga já é uma região quente lá no Nordeste. O vento constante diminui o calor. Agora, com isso daí, você tem mais calor na Caatinga. Isso não é uma coisa boa. Então, ou seja, o pessoal tá começando aqui a ver os problemas disso daí, né? E é verdade. Baixo impacto ambiental é questionado. De novo. A mesma coisa acontece com a energia solar. A energia solar também funciona muito bem. É verdade. Durante o momento que a energia tá rodando ali, que tá pegando energia, você não tá gerando carbono nenhum. Mas e pra produzir aquele troço todo, né? E aquelas células voltaicas ali, aquelas células solares pra captar energia, elas têm um monte de material ali que são coisas altamente questionáveis em termos de poluição ambiental, né? Enfim, não tô dizendo que é pra sacrificar tecnologia, não. O que eu tô dizendo é que o pessoal tá muito empolgado com essas novas tecnologias, enquanto eu sou muito mais pé no chão. Eu acho que a gente ainda vai depender por muito tempo de combustível fóssil e o caminho depois disso é a energia nuclear. Energia nuclear é um caminho tão óbvio, tão fácil, tão evidente, que eu não sei como é que as pessoas não param com isso daqui. Deixa esse tipo de coisa pro cara que quer, ah, eu quero fazer o meu sítio aqui, independente de energia da companhia aérea, eu vou botar um teto solar aqui, botar uma coisa. Pra isso funciona muito bem, né? Porque é um sítio, um lugar isolado, coisa e tal. Agora, como uma solução de forma geral, ampla, pra todo mundo usar, eu não acredito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.